Olá, ouvintes da Rádio Madalena! Sejam bem-vindos a mais um programa da Amada Jovem, onde a informação e assuntos polêmicos do dia a dia ganham voz. Por falar em polêmica, agora no Bloco de Política trataremos de um tema que nos últimos meses ganhou uma repercussão enorme, as abordagens e a violência policial. E já que sempre tem os dois lados da moeda, trouxemos dois convidados para a nossa conversa, um ex-guarda civil e um professor de educação física que é morador da Zona Oeste de São Paulo, que já sofreu na pele essas abordagens acaloradas. Imperdível, né? Então fica ligado, eu sou Kaique Bertoletti e o Madalena Jovem está no ar. Imagens exclusivas mostram uma abordagem violenta de policiais durante uma blitz em São Paulo. Um homem ficou gravemente ferido. A Secretaria de Segurança admitiu que se trata de um erro grave e afastou os policiais das ruas até o fim das investigações. O Jornal da Record começa com mais uma abordagem violenta de policiais em São Paulo. Os moradores registraram toda a ação. O jovem desmaiou três vezes depois de ser rendido. E aqui uma notícia já de São Paulo, porque um vendedor ambulante de 23 anos, gente, foi baleado e morto depois de uma abordagem policial em uma comunidade da Zona Oeste de São Paulo. A versão dos agentes não condiz com o que mostram as imagens das câmeras de segurança. Policiais militares gravados numa sessão de espancamento a um jovem na Zona Norte de São Paulo foram afastados das ruas. Ele voltava do trabalho e teria sido confundido com outros jovens que participavam de um baile funk. O Jornal da Record traz agora mais um caso de abuso policial que aconteceu ontem à noite em Barueri, na Grande São Paulo. Pelo menos seis PMs agridem um homem durante uma abordagem. São Paulo é o estado brasileiro que lidera o ranking de denúncias contra policiais. Os últimos dados, divulgados pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, revelam que em 2019 foram registradas 319 denúncias contra policiais por meio do DISC-100. Este ano, mais um recorde negativo para a polícia. Policiais civis e militares, em horário de trabalho ou em folga, mataram 514 pessoas em supostos confrontos. Os casos foram registrados nos seis primeiros meses do ano e é o mais alto em um semestre desde que os dados começaram a ser registrados pela Secretaria de Segurança Pública em 2001. O tema divide opiniões Brasil afora. Quem não se lembra de frases como bandido bom é bandido morto ou eu não confio em polícia. Pois é, e para destrinchar sobre esse assunto, para conhecermos o que ambos os lados da situação têm a dizer, é que convido para falar conosco o ex-guarda-civil de Osasco, Elias Gomes da Silva e o professor de Educação Física, Luiz Marcos dos Santos Silva, morador do bairro São Remo, Zona Oeste de São Paulo. Antes da entrada deles no ar, quero deixar claro que as opiniões que virão a seguir no programa são opiniões particulares, não podendo ser generalizadas a organizações ou corporações. Elias foi policial civil em Osasco durante 27 anos. Atualmente está na reserva da polícia. Dentre as principais tarefas que desenvolveu, destaca-se as rondas ostensivas e a desocupação em bloqueio de vias. Como um conhecedor das ruas, ele já viveu as mais diversas situações à frente da polícia. Já Luiz faz parte de alguns projetos sociais no âmbito do futebol, ajudando os jovens a encontrar um rumo na vida. Professor de Educação Física e morador do bairro São Remo, uma comunidade situada na Zona Oeste de São Paulo, Luiz já sofreu diversas abordagens violentas da polícia, o que ele atribui ao racismo estrutural pelo fato de ser negro. Então vamos ver como foi essa conversa com Luiz já falando sobre as abordagens que recebeu? Solta lá! Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Infelizmente, tem momentos que a gente é abordado de formas grosseiras e às vezes você não entende o porquê. Então, quando eram mais jovens, eu sofri diversas imagens muito duras, muito agressivas, até mesmo com palavras. Vagabundo, mão para cabeça vagabundo, seu preto vagabundo. Então, você não entende o porquê. Porque se você está parado, está vendo ali, está tendo uma abordagem, você está tranquilo, você não deve, então está normal. Está normal. Então, foram algumas abordagens que eu fiquei bem chateado. Na época, eu usava os portadinhos, o bombojaco, o chapeuzinho. E aos meus 17 anos, eu nem a minha forma de me vestir. Eu comecei a usar roupa social. Aí, onde que amenizou muito as abordagens. Eu já não sofria tanto a abordagem. E uma abordagem mais recente foi, tem dois meses. Eu tinha acabado de dar aula para os meninos aqui na comunidade. Saímos... E a viatura parou. E o rapaz já saiu me chamando de vagabundo. Ele, consistente, assim... De ser vagabundo, mão para cabeça vagabundo. E eu parei, né? Porque eu falei, pô, será que tem alguém atrás de mim que ele está abordando e... Naquela dúvida. Aí, quando eu olhei para trás, não tinha ninguém. Ele estava falando comigo. Eu falei... Aí, eu até fui até um... Eu agi até um pouco errado. Mas eu fui irônico. Eu olhei para a parede e olhei para ele, né? Aí, eu erguei a mão, né? Erguei os braços, as mãos assim. Deixei a espalmada. E ele me fez uma revista muito agressiva. E eu fiquei só olhando. Aí, no momento que ele pediu o documento... Onde que eu entreguei a minha cédula de... Meu RG funcional, de professor. Aí, quando ele viu que a cateleira de professor, ele já me chamou os dizeres. Bom dia, professor. O senhor está bem? Eu falei, no momento não está bem. O senhor me chamou de vagabundo. E eu até agora, eu sempre entendi o porquê. É. Eu também... A gente precisa também... Fazer as colocações. Se dá desacato também. A gente precisa ser inteligente também. E naquele momento que ele viu que era professor, ele acabou... Eu vi que ela até ficou até bem chateada. E foi embora. Mas são momentos que a gente passa, sim. Eu vejo alguns jovens também dentro da favela serem abordados de forma bem agressiva. Mas, eu não sei o momento, o porquê daquelas abordagens, mas a gente está em atrito com as polícias, a favor dos garotos, mas também a gente não pode ficar a favor dos garotos, contra a polícia. Então, a gente precisa olhar os dois termos. Por que ele está sendo abordado daquela forma? Por que? Será que ele falou alguma coisa agressiva para o policial? Porque, do outro lado, também tem um ser humano, tem um pai de família. Então, a gente precisa sempre analisar o que eu estou falando, como que ele colocado... Então, é difícil. Muito difícil mesmo. Mas existe um preconceito dentro da comunidade. Você mora na favela, para dizer todos, para todos os policiais, mas a maioria, uma boa parte, acha que todo mundo é vagabundo. Elias, nós vimos aí no início do programa que recentemente houve um boom de registros de violência policial. Não é apenas um caso isolado, são vários. Qual a experiência que você tem, pelas histórias que você já deve ter ouvido de colegas? Por que, muitas vezes, os policiais estão com atitudes tão extremas como essa? Veja bem, Kaique. Kaique, professor, mais uma vez, bom dia a todos, né? Bom dia a todos. Então, Kaique, e juntamente com o professor, para responder a sua pergunta. Muitas das vezes, muitas das vezes, hoje, você vê que está um pouco assim, passando dos limites, mas são de ambas as partes, tá bom? Não vou puxar essa deia para o lado A, nem para o lado B. Porque, todo tipo de abordagem, você não sabe, ou você conhece quem está do outro lado. Então, muitas das vezes, aquela pessoa que está sendo abordada, se acha assim, é como se esteja sendo agredido, verbalmente, ou agredido fisicamente, porque toda ação tem uma reação, certo? Toda ação tem uma reação, isso é fato. Mas, como o professor acaba de falar, que ele é negrinho e tal, não tem nada a ver. É uma coisa que é a nossa própria sociedade, é a nossa própria sociedade que vê por esse lado. Por quê? Quando você entra em uma área livre, você espera de tudo. Óbvio que, em uma área livre, tem gente de boa índole, certo? É isso, é fato. Boa índole. E tem pessoas que se aproveitam, aquelas pessoas que entram em uma guarnição, ou uma, duas, ou três, ou várias guarnições, óbvio que você não vai tratar todo mundo da mesma forma. Sempre tem um adjetivo. Adjetivo, se você for levar em consideração, isso não quer dizer nada, porque sempre nós falamos, quem não deve, não teme, entendeu? Muitas das vezes, sim, o polícia chega mesmo daquele estresse todo, porque a adrenalina fica milhão. Isso é óbvio, meu. Qualquer profissional da área de saúde, não, na área de segurança, ele está com a adrenalina milhão, entendeu? A adrenalina é milhão. Você entra numa rua, você sai de outra rua, até então tudo bem. Aí lá na frente você encontra, sabe, um caso isolado, isolado nada. O cara já está praticando um ato pela qual a polícia vai ter que tomar uma atitude mesmo. E como você falou que houve muito abuso da polícia, do meu ponto de vista, a polícia não pratica abuso. Ela não pratica abuso. Quando você vê que um cidadão tem reclamado à polícia, é porque ele está errado. Ele está errado, entendeu? Porque o cara não gosta de, vamos supor, você está numa balada. Aí chega a polícia, ela vai mandar você botar a mão para a cabeça aí na frente das suas amigas, dos seus amigos. Óbvio que a polícia não vai tratar você como não te conheço, eu não vou tratar você com um buquê de rosa, não. Eu vou tratar você de acordo com a lei. Ô Elias, mas eu queria pegar até um gancho baseado no que você falou aí, que para você, segundo o que você disse, você acha que não tem nada a ver essa questão de cor, a social, né? Com o que você disse, não é isso? Não, Kaique, não tem nada, não. É porque, olha, hoje já estou numa idade bem... A pergunta que eu queria fazer para vocês é muito difícil, porque um exemplo claro é que em 2017, o então tenente coronel da rota, na época, o Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araújo, em entrevista ao portal UOL, admitiu a diferença de abordagens. É uma outra realidade. São pessoas diferentes que transitam por lá. Se ele for abordar a pessoa da mesma forma que ele abordaria uma pessoa aqui nos jardins, ele vai ter dificuldade. Ele não vai ser respeitado. Da mesma forma, se eu coloco um da periferia para lidar, falar com a mesma forma, a mesma linguagem que uma pessoa da periferia fala aqui nos jardins, ele pode estar sendo grosseiro com a pessoa dos jardins ali que está andando. Até a forma de falar. O policial tem que se adaptar àquele meio que ele está naquele momento. Agora eu puxo para o seu lado. Vamos puxar ali para a região de Osasco, onde você atuou por muito tempo. Ali a Vila São Francisco, área nobre da cidade, que fica na divisa com São Paulo. Se acontecer uma ocorrência ali, é diferente o modo de você atender uma ocorrência no Munho Júnior, que é um bairro mais rico de Osasco? A abordagem tem que ser feita de igual para todos. Não tem diferença de cor. Nem de cor, nem de sexo. Você não pode diferenciar. Não é porque o professor é o negro e o Elias é um branco. Não. O mesmo ato que vem a ser contínuo pode ser vindo do professor como pode estar vindo do Elias. Então a abordagem é só. Eu acho que o Tenente Coronel aí, me desculpa, não vou entrar no mérito da questão da fala sua, que você fez a interpretação. O meu ponto de vista... A partir do momento que você falou interpretação, cortou um pouco. A interpretação, que eu quis dizer, foi que não existe uma cor síncron, não. É porque o professor é preto e o Elias é branco. Então vamos agir de uma forma com o professor, porque ele é preto. E vamos agir de uma forma com o Elias, para um e meio, para outro. Não, é uma só. A abordagem é uma só. Tem suas características de horário, tem suas características de... Onde você está, que você seja preto ou seja branco, muitas das vezes, infelizmente, foram os próprios moradores que criaram essa lacuna que existe. É porque você mora em uma área nobre e eu moro em uma área pobre. Ou seja, eu moro na periferia e você mora... Não tem nada a ver. Cidadão tem que ser tratado como cidadão. Entendeu? Se você ver que você está... No meu caso, eu já trabalhei em várias áreas de Osasco. Então nós temos o conhecimento e sabedor aonde que está ali o praticante, digamos assim. Não, porque é fulano, é preto. Porque, infelizmente, Kaique e professor, infelizmente você... Se eu estiver enganado, eu quero que você me correja. Entendeu? 90% ou 80%, para ser mais sincero, 50% vai na minha opinião. 50%. Há dos contínuos de crimes praticados são da cor preta, do preto. O preto, para mim, é uma pessoa maravilhosa. Mas se você vai lá... Ah, vamos olhar na estatística. Meu, papel assim está todo. No meu caso, o que eu presenciei e vi, era 80% é a pessoa de cor preta ou preto. Entendeu? Não tenho nada contra. Pelo contrário, eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho uma família maravilhosa, tudo pretinho aqui do meu lado, e ouvindo. Então, assim, eu não posso fazer um ato contínuo contra o cara porque o cara é de cor. Não. Não, não é isso. É porque... Pode concluir, desculpa. Pode concluir. Então, porque naquele momento, naquele momento ali, que eu estou sabendo que ali tem ato contínuo, então vai ser tratado de uma forma diferenciada. Não, vai ser tratado. Olha, eu não sei seu nome, não sei onde você mora, entendeu? Então, o tratamento para você é esse. Mas se você pegar um branco no Largo de Osasco roubando, o tratamento vai ser o mesmo. O tratamento é o mesmo. Tem tratamento diferenciado? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o único... Nessa questão que você disse aí sobre a questão de... Segundo você, são estatísticas, né? A gente tem isso no apelido, segundo você. Você não acha que por essa que o policial já tem um preconceito para abordar essas pessoas de forma diferente? Você não acha que por estatísticas vocês são levados a atitudes que não deveriam ser cometidas? Olha, Kaique, o preconceito... O preconceito, meu... A gente vai falar em preconceito. O preconceito você tem dentro da sua própria casa. Você não pode prejulgar, não. Ou você julga, ou você não julga. Ou você é, ou você não é. Porque não existe... É assim, esse papo de... Olha, tem um preconceito... Desculpa, um preconceito. Então, você já está falando que o cara é. Se o professor passa na minha frente só porque ele é preto, eu vou falar assim, olha, aquele negrão é ladrão. Eu não posso falar isso. Eu não posso prejulgar o cara porque eu não conheço o cara. Agora, você pega o rapaz aí. Vamos lá. Um branco e um preto. Você está entrando em uma área livre. Você tem todo o conhecimento ali naquela área. Você sabe que ali tem algo ilícito. Meu tato, meu... Eu vou fazer a abordagem desses dois indivíduos. indivíduos. Uma de cor branca e outra da cor preta. Eu vou ter que diferenciar de um para o outro? Não. A abordagem é uma só. Tem. Algumas das vezes, ou muitas das vezes, sim. Entre os adjetivos onde, pela qual, você acha, sim, que você está sendo humilhado. Não é humilhado. Ninguém... Nenhum profissional humilha o outro. Porque, mediante que você esteja em uma abordagem, vai sair adjetivo? Sai, sim. Porque você não sabe quem são aquelas duas pessoas. São a índole da pessoa. Você está me entendendo, Kaique? Está me entendendo, professor? Tranquilo, Kaique. Elias, eu vou fazer só uma colocação. Se eu ver, tem alguns... Que nem eu falei na primeira fala. Nem todos agem da sua forma. Nem todos. Eu falo por experiência própria. E acontecem duas abordagens diferentes mesmo. Acontece. Infelizmente, acontece, Elias. E eu passei. Eu passei por isso. Eu fui zelador no prédio na Rebouças. Eu, a síndica conhecida, a minha, tudo. Ela emprestou o carro dela para mim e vinha aqui onde eu moro. O Honda Civic. E você precisava de ver o tipo de abordagem que eu sofri. Eu imagino. Uma abordagem racista. Racista. Infelizmente, aconteceu. Não estou dizendo por ação. Mas, infelizmente, acontece. Infelizmente, acontece. Quer dizer que da forma que eles me abordaram, o carro era roubado. Me corrija se eu estiver errado. Mas, assim, você, pelo que eu vejo, você está totalmente acima e diferente dos policiais que eu uso. Eu não estou puxando sardinha para você, não. Mas a sua fala, assim, pelo jeito, você é um... É o diferenciado. Não, você é o diferenciado. Eu falo porque são favelas. Então, eu já vi diversas abordagens. Diversas mesmo. Entendeu? Mas, assim, existem duas abordagens diferentes. Existem. Eu acho legal isso. Eu acho legal. Mas, não, professor, você me desculpa, mas eu não quero ser diferencial em nada, entendeu? Eu sou simplesmente um servidor público. Prestei o meu tempo de serviço, graças a Deus. Tivemos nossas divergências. Até hoje, nós temos divergências, sim. Mas, o correto, foi o que eu aprendi. Foi o que eu aprendi. Trabalhei com pessoa de cor, sem novidade. Maravilhosa. Mas, o que eu aprendi foi essa. A abordagem é uma só. Só que você, no meio, eu vou citar o nome da Polícia Militar. Eu vou citar o nome da Polícia Militar. A Polícia Militar hoje tem mais de 104 anos. A Polícia Militar hoje tem mais de 160 mil homens. Então, veja bem. É muita coisa, não é? É muita coisa. Agora, você imagina, uma cidade como Osasco, hoje está beirando um milhão de habitantes. Hoje, nós temos lá um CPA M8. nós temos várias companhias e temos uma Guarada Civil. Muitas das vezes, a Guarada Civil é muito bem, muito bem, mais vista do que a própria PM. É um diferencial? Não é. É o jeito de você trabalhar. É o jeito de você trabalhar. Porque, se eu for aplicar a lei, eu tenho que aplicar a lei para todos. Ah, não é porque você é preto ou você é branco. Não, é a lei. A lei não me diz isso. A lei não fala, olha o preto, senta o pau branco, passa a mão. Não, a lei é uma só. Mas, professor, eu fico até assim, meio sem jeito de como responder essa sua pergunta sobre o Honda Civic. Civic, Honda Civic. Então, muitas das vezes, é ato contra si mesmo. Entendeu? Toda vez que você for abordado, você abaixar a cabeça, algo tem. É bom dia, boa tarde, boa noite. Se o cara quiser chamar você de lindo, maravilhoso, que chame. Mas, quando você parte, aliás, quando você parte do preço oposto de que o cara é preto e está dentro do carro, poxa, mas eu posso comprar, eu estou trabalhando, eu posso ter um carro desse. Aliás, muitas das vezes, é do passado, né? Beleza? Então, é isso que eu queria tocar nesse assunto. Com certeza. Porque, assim, é lógico que a mídia também faz o jogo dela, né? Isso a gente não pode negar. A mídia tem vários interesses envolvidos. É, evidentemente. Mas, justamente, tanto é o que fez que a gente trouxesse essa falta para o programa, é essa violência policial que aconteceu de forma realmente exacerbada, né? Você colocou aí a questão de que eles abaixam a cabeça, as pessoas na rua se devem, já ficam com uma atitude suspeita. Mas você não acha que essa atitude suspeita muitas vezes é gerada pela forma com que a mídia colocou as coisas e pelo fato de serem verdades esses vídeos que a polícia agride muitas vezes por nada? Hoje, a questão da mídia, como você fala, qualquer local onde encostar uma viatura, sempre vai ter três, quatro, cinco celular ligado. Se você estiver fazendo uma abordagem, aquela abordagem não está sendo filmada quem está sendo abordado, sendo abordado, está sendo filmado ou a conduta do policial. Entendeu? Para você ser abordado, você tem que estar no mínimo aí o tio que tem algo de suspeita em você. Aí você vai ser abordado. Porque muitas das vezes a pessoa fala assim, olha, o trabalho da polícia da Tobias de Aguiar, um trabalho simplesmente super educado, maravilhoso. qualquer patrulheiro de rua também pode ser. Qualquer patrulheiro de rua pode ser bem educado, mas quando você é recebido de uma forma não adequada, aí não tem, né, meu irmão? Aí você vai ter que partir, não é agressão, mas para a sua própria defesa. Porque ou você se defende, porque para mim defender um cidadão, hoje em dia, isso é fato, hoje em dia aí, qualquer abordagem, vai ter duas, três, quatro mulheres querendo defender o vagabundo. Qualquer um vai defender o vagabundo. Ele não quer saber se o policial está, sabe, porque o policial ele está preparado para praticar o ato dele, para coibir. Isso é a palavra correta, é coibir. E hoje, hoje está tão assim danado, nosso mundo, nosso Brasil está tão danado, que você não está com tempo mais de coibir mais nada. Você não tem mais tempo de coibir mais nada. Aí quem mora numa comunidade vai se sentir assim, é desprevido, é... Ele não vai ter um privilégio a mais, entendeu? É porque nós não moramos na comunidade e nós não temos mais. Então, todos nós temos, todos vocês têm, só que tem que saber até onde você pode chegar, entendeu? Se você chega, se eu vejo uma guarnição parada aqui na porta da minha casa, eu vou olhar, se bater na minha porta eu vou atender. Opa, você me atendeu, então você não tem nada de errado. Aí você procura para o fulano, sabe que fulano mora naquele número, o fulano não sai, sai outra pessoa já, aí fala assim, opa, alguém está passando pano, digamos assim, passando pano para esse cara, entendeu? O polícia vai ter que agir, vai, porque a polícia está ali para fazer aquele serviço. Porque eu só vou na tua casa se eu for convidado, você sai outra na minha casa se eu te convidar. Agora, quando a polícia bate na tua porta, cara, me desculpa, algo tem de errado. Aí vai ser, muitas das vezes, vai ter um... A polícia está matando demais. A polícia não, o policial não é preparado para matar, o policial é preparado para se defender, defender a si e defender a sua... Para você ter uma ideia, o estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro dá um caos com a benção do Supremo Tribunal, o STF. O STF deu toda a guarda para o pessoal lá do morro. Então, quer dizer, hoje o polícia não pode entrar lá. Se entrar, é recebido a bala. Já era. Agora é que vai ser mesmo. E, graças a Deus, aqui em São Paulo, nós temos esses delitos que têm que ser combatidos de uma forma eficaz. Entendeu? Ah, porque o cara é preto, o cara é branco. Não, tem que ser combatido aquele crime. Qualquer cidadão que comete um crime, ele vai ter que ser penalizado. E se você não aceitar, você vai ser... Você não vai entrar em confronto com uma equipe de quatro homens armados. Entendeu? Ou você... Se você entrar em confronto, você vai morrer, filho. Você vai morrer. Isso é fato. Ou você aceita, porque muitas das vezes a gente vê que é só inocente. Até então, sempre vai ter alguma pessoa que fala ali, aquele cara é inocente. Aí você puxa a capivara do cara, porra, não tem como esse cara ser inocente. Não é verdade, professor? Não é verdade? Com certeza, com certeza. Eu não conheço o professor 100%. Ah, mas o professor é negrão, porra, onde ele mora? Fala, mas daí? Deus o livre, acontece algo de errado com o professor. Puxa a capivara do professor, como aconteceu com você. Fala aqui, meu, eu sou profissional, caramba. É porque eu sou pobre, preto, e moro aqui na favela. Não, mas eu sou profissional, filho. Estou aqui. Você já ganhou um ponto, cara. Você já tem um ponto. O papai do céu já olhou e fala assim, olha, está vendo ali, o meu filho sabendo se defender? Está vendo? Agora você, pobre, preto da favela, a polícia aqui, que faz uma abordagem e você, pum, não tem nada para oferecer. De bom. Puxa a capivara do cara, o cara está, pum, lá nas alturas. Fala assim, meu, você, como, ainda bem que você não puxou a árvore, senão você ia morrer aqui mesmo. porque é o caminho, é o caminho. Todas as abordagens têm o seu caminho. Todas as abordagens têm ação e reação. O professor teve conhecimento? Reação? Gerante a ação? Eu sou professor. Você, pum, a moça só profissional, como foi que o polícia começou a te tratar? Porque o polícia não conhece você, cara. Se ele tivesse conhecido, aquela não é professor, ele é professor de educação físico, eu sempre vejo ele por aqui. Entendeu? Mas quando você não tem, você não conhece, meu, é um absurdo. Mas tem que ser. Tem que ser bispo. Entendeu? Deixa eu chamar um pouquinho o professor agora na conversa para a gente despinchar um pouco mais sobre esse assunto. Ô, Luiz, você que é morador do bairro São Remo ali, morador de comunidade, correto? Sim. Você liga a realidade de pessoas menos favorecidas, né? Você vive muito isso, né? E até nos projetos sociais, as conversas que você tem com os mais jovens, o que é que na sua visão falta para que a polícia seja mais bem vista pelos moradores e crie um laço de confiança com a comunidade? Nossa, Kaique, fica até difícil falar, porque hoje em dia fica... A gente precisa se reeducar. Precisa se reeducar. Tanto favela como alguns componentes da corporação. Alguns. Não vou generalizar alguns. É como o Elias colocou. Às vezes, quando se vê uma guarnição, todo mundo já fica apavorado, mas quem não deve está tranquilo. Eu vivi várias situações de ações sociais dentro da favela que a gente está fazendo uma ação social nesse momento de pandemia, tudo bonitinho. Nós estamos fazendo um trabalho tranquilo. Então, se a guarnição passou, olhou para dentro da associação onde nós estávamos, está tudo normal ali para nós. Então, nós não devemos nada. Então, como o Elias falou, se você não der, você não deve. Mas hoje é difícil, é muito difícil olhar tanto para os dois lados e falar assim, colocar o momento de paz, um laço. É difícil. Tem pessoas que oram a corporação como se fosse um demônio. e alguns policiais olham para a favela como se ali só tivessem pessoas ilícitas. E, infelizmente, vai ser difícil reeducar. Vai ser um pouco difícil reeducar essas duas partes. Porque hoje você tem um jovem que tem duas situações. Ou ele vai ser polícia ou ele quer ser ladrão. Antigamente, nas antigas, a criança queria ser o quê? Ele queria ser o policial ao invés de ser o ladrão. E hoje é o inverso. Hoje é o inverso. Não se olha mais a polícia com bons olhos, como antigamente. Então, você vê, você fica no paradigma. E agora? Para onde eu vou? Não, você segue o seu caminho. Eu vou trabalhar, eu quero ser um cidadão de bem. Ponto e acabou. E é isso que eu instruo os meus alunos no futebol, tanto as meninas como meninos, de várias vertentes que eu tenho com jovens, é sempre você estar correto. A primeira coisa que eu falo para eles, saiu de casa, documento no bolso, sempre o documento no bolso. Porque se você está com o seu documento no bolso, vai vir uma abordagem, ele vai mover, vai puxar, e você não deve nada. Você está com a carteirinha da escola? Opa, está aqui. Vai para a escola? Sempre peço para eles ir o quê? Ir com o deforme da escola, no caminho, se for abordado, está vendo que está indo para a escola, ou saiu da escola. Então, tem todos esses três jeitos que você pode orientar e educar também o cidadão da favela. dessa forma, eu venho trabalhando com meus meninos aqui, minhas meninas, e você faz essa colocação. Sempre esteja documentado. A camisa da escola, a camisa do projeto que você está indo, o documento, enfim, se torna mais fácil. Você talvez, numa abordagem, você não vai ter uma abordagem agressiva do momento que você saiba receber essa abordagem também. Você não pode ser agressivo no momento da abordagem. Você precisa também, opa, peraí, me parou, pediu o documento, apresentou, tranquilo, foi embora, vida que segue. Então, a gente precisa analisar os dois lados da moeda também. Tem, infelizmente, as pessoas que vêm com maus olhos de ambas as partes, mas também tem as pessoas que sabem observar o trabalho. Vamos supor hoje, você vai ter uma abordagem num pancadão. Pô, você está ali, aquele som alto, mais de 500 pessoas ali, como é que você vai fazer uma abordagem? É difícil. E eu presenciei isso, né? Então, você também se coloca no outro lado. Pô, e aí, como é que eu vou agir aqui? Porque Luiz, é Luiz, é professor? É Luiz, Luiz. Ou Lula Santos? Não, Lula não, pelo amor de Deus. Lula não, aí não, aí não. Ô Luiz, é porque é o seguinte, em toda a comunidade, sempre tem aquele cara que tem o faro de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro? Vamos ganhar dinheiro. Mas um dinheiro lícito, lógico, trabalhando é lícito. Ali você toma uma cachaça, você toma uma cerveja, você vai comprar maconha, você vai comprar... Peraí, opa, droga ilícita. Vai atiçar a juventude. 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos, vai atiçar. Olha, como um passando para o outro, um passando para o outro. Aí você começa com 10, daqui a pouco tem 3 mil, 500 pessoas, mil pessoas. Aí você vê uma viatura, fala, é esses coisão, tal. Ganou, filho, perdeu. Fecha tudo. Senta o pau. A polícia está errada? Está errada. Vamos desobstruir a via pública. Ah, mas 10 horas da noite, vamos desobstruir a via pública. Acabou. Quer fazer pacadão? Leva todo mundo para dentro da tua casa. Ah, mas fulano não gosta, mas... Filho, temos que desobstruir. Vai sair? Ah, ninguém vai sair. Desafio. Elias, eu vou fazer uma colocação em cima disso que você falou, porque você disse, a gente tratou da questão da mídia aqui, mas isso que você acabou de colocar é uma questão de ordem pública, né? Isso são leis que tem que ser... Tem que ser... Tem que ser cumpridas. Então, vai desobstruir a via pública, ou vai realizar uma blaga com a briga aí na frente da escola, vai ser feito os trâmites legais. Mas e quando esse trâmite não é legal? Porque por mais que a gente falou da mídia aqui, a mídia postou muitas notícias e muitas notícias verídicas de que o quê? Que a polícia chega, tudo bem, ela tem uma abordagem. A abordagem é normal. Isso que todo mundo já sabe, a gente deixou claro que a abordagem é normal. Mas a abordagem vem, é feita, só que ela é feita de um modo que de uma hora pra outra ela passa pra uma agressão, entendeu? Então, eu só tô querendo colocar aqui, como é que a gente pode colocar pro ouvinte que tá ouvindo o nosso programa, como é que essa agressão de uma simples abordagem, como é que essa simples abordagem de uma hora pra outra vira uma agressão tão descabida assim? Como é que é possível isso? Porque a gente coloca de uma forma que a abordagem é normal e muitas vezes a agressão ela é ela é supona conforme a abordagem. Eu acho que não pode ser desse modo, né? Nem ali esse. Caique, você alguma vez viu ou presenciou uma abordagem simples de no meio do campeonato se exuluzar tudo? Ou você viu só através da mídia? Eu já peguei e já presenciei abordagens, abordagens menos acalmas que não tem agressões nem nada, mas já ouvi relatos de pessoas que sofreram abordagens com agressão e outras que foram bem respeitadas. Só que essa questão que eu coloquei da mídia, já ouvi relatos e já vi na mídia, mas o que você iria dizer a partir disso? Olha, Caique, é assim, para você falar a real, você tem que participar do início, meio e fim. Geralmente, a mídia, quando chega, já está no meio. No meio da abordagem. Mas se você pegar a abordagem do início, meio e fim, você vai ver que o termo que você levantou e que a mídia está trazendo de ser truculento, de ser estoura a cabeça, estoura a peito, e você vai ver que não tem nada a ver. Todas as abordagens têm início, meio e fim. Se você vai fazer uma abordagem, você aborda duas, três pessoas, independente de qualquer seja o lugar, ela vai correr tranquilamente, como o próprio professor Luiz falou. Vai ter esse adjetivo? Vai ter um adjetivo. Mas por que eu vou falar um adjetivo aqui e você vai ficar peiçudo comigo? Não. se você for um cara inteligente, você vai dar risada. Muito bem. Elias, mas essa parte da mídia é que assim, essas notícias que saíram nos últimos tempos, elas não foram gravadas direto para a mídia. Não é assim, por exemplo, a Rede Globo está passando com uma câmera aqui, foca no cara, a Record está passando aqui, foca naquela questão. Isso foram gravações de moradores de comunidade, moradores de comunidade que ali acharam um espacinho num buraco ou num canto para filmar aquela abordagem. O que acontece? A tecnologia trouxe isso muito para a nossa geração, que antes não estava generalizando. Antes haviam agressões, como também haviam abordagens corretas, só que essas agressões não eram filmadas. Por quê? Porque não havia um celular, não havia uma câmera. Era tudo feito às escondidas. Hoje não. Hoje você está com o celular, em qualquer lugar que você vê algo incorreto, você tira o celular do bolso e olha, estou filmando. você não acha também que essa questão das câmeras ela veio mais para mostrar coisas que eram acobertadas pela polícia e agora não é mais? Olha, eu acho que o termo colocado por você é um termo muito forte, quer dizer, então vamos crucificar toda a polícia. Não, eu não vou crucificar ninguém. Porque a abordagem, como eu falei para você, Caíte, ela tem três pontos, início, meio e fim. Se eu abordo, no meu caso já aconteceu várias vezes, óbvio que você vai dar uns colabrinquinhos ali e você tem que levar e conduzir, você vai ter que conduzir mesmo, você conduz até o DP. Geralmente, você chegando, conduzindo um fato assim, meio corriqueiro, do dia a dia, o delegado vai falar para você, desculpa o adjetivo, porra, de novo, aí você fala, pô, então você já passou aqui, aquele indivíduo, o delegado vai falar, você já passou aqui, uma guarnição, você de novo, quer dizer, aquela pessoa que foi conduzida por você, que você tratou tão bem, de hora para outra você vê que o cara não é nada daquilo, entendeu? Porque a pessoa, quando olha para outra, no caso do polícia, quando olha para o indivíduo, ele olha com dois olhos, os olhos bons e os olhos ruins. Eu vou esperar um sorriso ou eu vou esperar um disparo? É isso que eu quero que você entenda. A abordagem tem início, meio e fim. eu vou fazer uma abordagem dando risada ou vou fazer uma abordagem com a cara fechada ou vou fazer uma abordagem com a arma na mão? É a primeira coisa que o polícia faz para abordar é seu instrumento de trabalho. O instrumento de trabalho do polícia se chama o revólver do podre e uma caneta para fazer, lavrar o BO dele, para poder ser encaminhado até o DP. Acabou. agora nessa abordagem. Porque o polícia não desce com uma dúzia de rosas de flores na mão para dar para aquele cidadão que está fazendo abordagem. É mentira. Ele vai descer da viatura, vai abordar com a arma na mão e falando alto e claro. Entendeu? Ah, mas eu não tenho nada. Até que prova o contrário, você não tem nada. Então é por isso que tem abordagem. E muitas das vezes uma abordagem simples se torna tão complicada, cara, tão complicada que você perde 10 horas do seu dia dentro de um DP. Quando não há confronto, porque quando o vagabundo vai para confronto com a polícia, o polícia vai sentar o dedo mesmo e acabou. Ele vai sentar o dedo mesmo e acabou. Não vai ter esse negócio não. Sim, vai matar sim, porque tem um velho deitado e o que se diz. É melhor ser julgado por sete do que ser carregado por seis. Para nós, polícia. É mais fácil você ser julgado por sete e que você ser carregado por meia dúzia. É mais fácil a mãe do ladrão chorar do que a minha mãe, porque eu estou trabalhando. Porque o ladrão fala assim, eu vou trabalhar, né? O Elias, vamos começar a fazer as considerações finais, mas antes eu queria ver se o Luiz tem alguma opinião sobre essa questão de considerações finais sobre o assunto, Luiz? Na realidade, infelizmente, como eu falei, eu não vou generalizar, mas no começo da minha fala são duas abordagens diferentes, mas também como a gente observa, você não deve, sua cabeça está erguida, você está sendo revistado ali, apresentou documento, você está tranquilo, de boa. Mas, às vezes, na realidade, muitas vezes, não acontece dessa forma. Muitas vezes, a viatura entra, o pessoal sai correndo, você para, o que está acontecendo? você parou ali, opa, ele olhou, viatura, não devo, estou parado, de boa. Mas, assim, foi bom ter essa conversa, esse diálogo aí, Caíque, Elias, dispara umas situações muito acima do normal, muito acima mesmo, nem tudo é realidade, às vezes, acontece várias situações, você olha, quando chega no final, está de uma forma, mas como que foi o início? Então, tem tudo isso, e tem as, hostilizado, muitas vezes, a corporação é hostilizada quando ela está abordando alguém, de repente, até no baile funk, ela está abordando um, ela já é hostilizada, como eu já presenciei. Então, como disse, tem uma ação e tem uma reação. Então, os coxinhas, ou não sei o que, e eu não vejo dessa forma. Se o baile, ele está tendo no horário, ali, normal, não está afetando a via pública, e ele pode acontecer uma abordagem e vai continuar normal, mas, infelizmente, acontecem algumas coisas que fogem do controle e fica difícil, fica muito difícil. Você está aqui, você olha de um lado, você olha do outro, e, às vezes, acontecem até situações de uma outra pessoa estar do outro lado e respingar nela. Um exemplo, eu comei de um baile funk, um exemplo. Está aquela abordagem ali, de repente, sai um tiro, a corporação que está ali, ela não sabe de onde partiu aquele tiro. E aí? Fica difícil. Então, são situações, são momentos que você, mesmo você não devendo, você fica com medo, você está vindo da sua casa, você ouviu um tiro, você falou, e agora? Está vindo de onde? Mas, assim, foi um diálogo muito bom, gostei. Parabéns, Elias, pelo seu comportamento, pelo menos, olhando assim, você é diferenciado, não por rasgar elogios, mas pelo que eu conheço, pelo que eu já vi, nas atuações aqui na favela, até mesmo em outros lugares, assim. Kaique, obrigado aí pelo convite, de estar participando desse diálogo, muito importante para a gente ver as duas partes, que é muito fácil crucificar, muito fácil. Independente, eu crucificar de um lado, eu crucificar do outro, mas é bom sempre ter essa conversa, para a gente mostrar um pouquinho as duas realidades, mostrar os dois lados. Obrigado, Elias, e tenha uma boa tarde. Bom, pessoal, chegamos ao final da conversa. Espero que tenham gostado do nosso blog de política, e de alguma forma, cause uma reflexão em vocês. Agradeço aos convidados pela participação, e peço também para que todos nos fortaleçam nas redes sociais, seguindo no Facebook e no Instagram, pelo arroba Rádio Madalena. Valeu! Tchau!